Música Estamos de volta aqui galera para mais um episódio do Recanto Mineiro E começando aqui novamente aqui na colheita frenética Rapaz, será que não ia acabar hoje isso aqui, Stan? Mano, acabar eu acho que a gente acaba Porque nós tudo tá focado aqui no serviço Mas Renan, você não imagina a bundada que eu dei aqui, mano Eu vi seco aqui, cara Mas homem, o que que tá acontecendo com o seu? O que é o seu cardenal? Então, eu acho que é isso também, mas tem outra coisa, mano A minha colheita ali era encheu, Renan E eu peguei a bazuca e vim seco aqui Agora que eu fui ver a bazuca tá cheia, mas que tipo, mano? Foi trollado pela bazuca Meu mano, deixa eu ver aqui agora o que que eu faço, mano Porque a Carol tá colhendo no GPS aqui, mano E você também tá colhendo, mano Você tá colhendo no GPS ou no GPSóio? Mano, eu tô com o GPSóio raiz, viu Renan? Eu tô trabalhando daquele jeito raiz Porque eu acho que assim, vai ficar mais fácil Pra gente poder pegar a palha depois, tá ligado? E a Carol, como ela tá indo bem reta Eu acho que não vai ter problema, não? Tranquilo, então, mano Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui na parte de baixo e dou Cara, positivo E a rapaziadinha que tá chegando aí, mano Já deixa aquele likeão pra nós, Ana Porque hoje é dia de correria mais uma vez na fazenda E eu tô ficando doido, mano Tô ficando doido com o serviço, Ana É muito serviço, né, mano? Tem muito serviço que eu tô fazendo, né, rapaziada? Apareceu serviço de todo lado aqui, né, mano? Tem, mano Cara, tem tanto serviço Mas, Ana, isso é uma coisa muito boa Porque sem dinheiro a gente não fica, tá ligado? Mais serviço, mais dinheiro É, com certeza, né, rapaziada? Inclusive, por falar em dinheiro, homem Eu acho que você poderia dar uns 100 mil pro banco lá, né? Não poderia? É, cara, é verdade, mano Quando aí começa a agradar o dono do banco, né? Porque logo logo vai que a gente precisa novamente E, Renan, a gente tava devendo mais de 2 milhão e 300 mil, viu, mano? Eu acho que eu vou tentar mais que o necessário Porque depois a gente pega de volta Acho que tá bom Tranquilo, tranquilo, tranquilo Deixa um dinheirinho sobrando aí Só pra não ir tomar uma mais tarde lá no churrasquinho lá Pra não ir terminar com a leita aqui Porque eu quero terminar isso aqui hoje, hein? É isso aí, mano Não pode faltar um pouquinho, não, né, cara? Pra não ir tomar aquele churras Vai ser top, mano Mas tomar churras é super boa, né? Tomar churras? Ninguém escutou isso, né? Não, não, tranquilo Não, ninguém viu Mano, o Estelle deu uns 200 e 500 mil pro banco, mano Então, a especial é de bom, mano Sobrou 100 mil ali Dá pra comer aquela carninha, aquela linguiça Com aquele churrasquinho Tá tranquilo Tá doido? Mas chegou com a mão lá no banco, Renan Já chegou com o maletão, tá ligado? De dinheiro e tacou aí o dono do banco Pega aí que logo logo eu tô aqui de volta pra pegar Logo logo vai tá aqui de volta pra pedir emprestar de novo É, mano Não se anime muito não, tá ligado? Ó, mas homem Você já desocupou a bazuca aí ou ainda não? Mano, eu tô desocupando agora, cara Tô acabando de descarregar aqui Mas eu acredito que até a hora que você encher Ela já vai tá desocupada aqui pra tu, beleza? Não, não é pra mim não Na verdade é pra Carol Porque eu acho que tá cheio Porque ela tá com a colheideira dela Com a coisa aberta ali Carol tá aberta? Peraí, deixa eu pegar aqui então Na hora que eu acabei de descarregar aqui Eu já vou perto dela aí, então Aproveitar que o homem tá meio vagabundo de ano aqui, né, rapaziada? Ó, mas a nem na colheideira dela ela tá, mano Eu acho que ela foi buscar a outra bazuca nossa Caraca, velho Eu até botei a cara Mano, se foi buscar a bazuca, tá especial de bom, hein, ó Porque eu botei a mão na cara aqui agora Tipo, a senhora que você falou que ia andar na colheideira Eu falei, já vem pro Brembo Já vem de beleza, tranquilo Não, se acontecem as coisas dessas A gente já fica assustado, mano Ela é confiança Não, eu botei até a mão na cara Você lembra da última vez da tecida nossa, né? Eu lembro, lembro, como eu lembro? Aliás, a minha cinta A minha cinta tá até hoje lá, mano Não, não, eu não creio, velho Eu vou fingir que eu não vi aquilo ali Se você quiser olhar, você cola ali Mas não tem como fingir que não veio, velho O que que deu? Ah, não, mano, na moral, olha isso aí Mano, o que que você tá tentando fazer da vida, Carol? Pelo amor de Deus, cara O que? Ah, não, mas que tipo? Desse jeito, não, olha aqui Ah, não, velho Tá brincadeira com a minha cara, mano Velho, o que que você tem que ter Não, ela não tentou pular com essa bazuca aí Não me fala isso, não, velho Pô, mano Ela já pegou um tratorzinho mais pequeno pra puxar a bazuca Não tem problema Tratorzinho eu sei que ele aguenta Mas, Carol, você quer rampar aqui com esse trator, cara? Que tipo? Ah, não, mas... Ah, ainda bem que ele não ficou ali preso, né, mano? Isso daí, pelo menos, né? É, Renan, aquilo lá que nós tava conversando naquele dia Eu acho que vai ser bem difícil de acontecer Não vai acontecer, não Você não vai conseguir ultrapassar, Carol Não adianta? Não adianta Ela tá ganhando recorde por enquanto Mas, olha só, amanhã Uma pergunta Tira o Márcio, tira o Valtra Tudo disponível lá Por que não pega um dos trator? Tem que pegar o mais pequeno Mas não dá pra entender Eu acho que ela ficou com preguiça de tirar os trator dos maquinários Não dá pra entender Ou ela quis fazer graça mesmo Eu tô achando, viu? Porque, mano O Valtra tá lá parado O Márcio e o Steli tá lá parado E ela tem que pegar o quê? O mais pequenininho da fazenda Que é o... Coitadinho, né, mano? Mas tá bom, tranquilo Pô, não vamos reclamar, não Porque esse trator é dela, tá ligado? Então, se estragar lá Eu não vou arrumar, não, mano Tô nem vendo ela que se vire Pô, mas... É dela esse trator? É, o MFzinho Foi ela que comprou a primeira vez Você não lembra? Na verdade, eu não sei nem se não comprou esse trator, mano Acho que esse trator é até alugado, velho Eita, pô, eu colho com a roda aqui Ninguém viu nada Pô, louco, mano Pô, mas é uma coisa muito louca, mano Sabe o que que eu pensei agora? A gente comprou os trator A gente foi lá e, tipo assim A gente pegou e vendeu o nosso, né? E por que ela tá com dois trator? Sendo que a Nath está com um Tá errado isso, não acho, não? É, eu vou concordar com você Mas vamos falar baixinho aqui, sim A Carol escutar Querendo ou não, os trator nossos Vários dois dela, né, Renan? Então tem que falar baixinho É, mas não esqueça que ela tem o T7, né? Que é dela Sim, o T7 é caro, mano Mas esses trator aqui é mais, cara O teu eu sei que é mais caro, mano O massa e agora Eu acho que é meio que o valor do T7 mesmo Tem que ver É, mano Pô, mas sabe o que que eu vi, Stelen? Lembrando um pouco do nosso Puma Que a gente vendeu, mano A Galinha falou dos que eu saí perdendo Porque o Puma, ele era até 280 CV, mano Então, cara Tem, tipo assim, rapaziada Não adianta nada o trator ser mais forte Se ele é mais pequeno, né, mano? Esse trator, ele é maior Tem um peso maior Uma pega melhor, né, Renan? Então eu acho que vai render mais aí Ah, e o Renan também curte o trator, vai? É, lógico, mano Eu queria trocar também A gente fez mais de 100 episódios Só no trator, mano Deixa eu ver isso aqui, mano O que que faz isso, Stelen? Pô, só nós mesmo, né Só os loucos É, só os loucos, mano Olha, vai encher aqui, Láudia Vamos lá despegar lá dentro do Bob Que eu acho que já vai tá cheio Provavelmente, né? É, Renan Realmente aquele trator aí vai ter 280 Esse aqui 250 Porém, igual eu falei pra vocês Trator aqui é maior, mano Não sei, velho Tem que ver qual que rende mais Não, mas sabe uma coisa também, galera Que vocês não sabem É que o Puma Mesmo ele tendo mais cavalaria Mas parece que ele era mais fraco Mano Lembra o que eu falei? O T7 tava ganhando dele, mano Que é bem mais fraco que ele O T7 é New Holland, né, cara New Holland não nega serviço, não Mas eu sei Tô falando que é só de cavalaria, homem Tô falando de cavalaria Não de... Tá Eu tive que sair um pouquinho aqui Do serviço Porque a coletadeira tava na frente, né Se você puder tirar aqui Tá me atrapalhando no serviço aqui? Mano Eu já tô em outro serviço, homem O Bob já tá cheio Tô indo descarregar ali, mano Tá, eu vou tirar esse negócio aqui da frente, então Porque senão eu vou ficar louco aqui, rapaziada Tira aí, homem Tira aí Foi mal aí Mas eu tenho que descarregar isso aqui Porque a bazuca já tá cheia também E o caminhão É, até porque o serviço aqui já tá quase acabando, cara Que massa, mano Só falta a Carol terminar aquele outro lado aqui Que aqui eu acho que já vai quase sinalizar Inclusive, vamos um pouquinho de volta Vai, até eu descer e montar na outra coletadeira lá Vai demorar demais Sim Tá aqui, tá aqui Mano, deixa eu ver um negócio aqui, galera A gente tá mexendo com o trigo, certo? O trigo tá pagando R$661 na Cargill Mano, acho que o preço tá baixo, né? Cara, tá bem baixo com o Renan Eu acho que esses caras da loja aí Tá de brincadeira, um item cara, tá ligado? Tá tipo a Black Fraude de hoje, tá ligado? Tudo pela metade do dobro Não, mano Eu fico bem engraçado, galera Porque esses dias eu fui ver Não tem nada a ver com o gameplay Mas vamos falar, né, mano? Esses dias, galera Pra quem não sabe Comprou um monitor novo Full HD, né? De 24 polegadas Beleza Eu fui lá Paguei um pro valor, tá ligado? Tava um valor Bem abaixo do que tava na promoção Do Black Fraude Rapaz Falei, mano Meu monitor entrou na promoção Peguei e mandei o link pro Style Mano O valor tava duas vezes mais alto O preço dele real Só que tava na promoção Bem mais cara Do que eu paguei o meu Mano Não entendi nada Porque logo eu falei Ué Não entendi nada, mano É isso aí, Geo Tudo pela metade do dobro, né? Isso é nosso Brasil Então, mano Mas o importante é o que importa O que importa é o que importa O que importa é o que importa, mano Simbora que o trem aqui Tá ficando louco, Renan Aí, ó Agora sim, galera Tô descarregando aqui já, Estela Então já a gente volta aí de volta Cara, positando Eu tô vendo esse do lado aqui já, ó E você chegando aqui, Renan Eu acho que não sei se vai dar tempo Mas eu acho que se sobrar um pouquinho Você tenta pegar a CR pra colher Vou aproveitar um pouquinho de volta Vai, apesar que tá um cheiro de subaco aqui Mas tá bom Isso vai, rapaz Tomei banho ontem Me respeita Ah, tomou banho ontem? É lógico Beleza, tá fedendo um chulézão aqui também Ah, isso aí foi o Botina Ah, foi o Botina? Entendeu, cara Foi Tá dando desculpa mais uma vez, apesar, ó Renan do Miguel Ué Mas fala desse jeito, homem Mas já me encheu o Bob de novo É, mano Você tá doido, Trigo É uma coisa que rende muito, cara O certo era trazer a Scania pra cara, hein, mano Ah, mas apesar que Também é só pegar e levar lá também É bem pertinho ali O sino lá Também Ficar com preguiça de trabalhar Por quê também, né, homem? É, agora é só uma pergunta O que será que a Carol tá fazendo Pulando aqui na frente, né? Eu acho que encheu a coletadeira dela, não foi? É, só pode, só pode Toma aí, ó Pega aí o trator Eu acho que é isso que ela quer Por isso que ela veio aqui, homem Mas é outra, bazuca Ou ela tá brava que você pegou o trator dela Não esqueceu que esse é dela agora? A Carol tava falando sozinha ali Coitada Olha o que ela falou no chat, ele Nossa, mano, deixa eu ver Eu acho que o fuzil do limpador queimou Puxa, pra mim tá aquele negócio do cavalo até agora, velho Sim, tá também Mas é o negócio de fuzil da coletadeira, mano Ah, tá É, desse jeito não tem jeito Vamos colher de massa De um rolo de que agora Fala massa, hein, mano É, duas marcas top, né, rapaziada Tá doido? Aí, vamos colher aqui agora Mas, vai, onde? Basta aí, eu tô colhendo com a roda Eu acho que aqui, Ana, tá quase acabando, cara Será que você não poderia ir do lado da Carol? Do lado dela? Mas ela tá usando GPS, homem Então, mas tu pega do lado de Tipo assim, do lado contrário do que ela tá colhendo, tá ligado? Aham Ah, eu já vi por que ela pegou O teu trator Eu já vi, você não tá nem ligado, mano Então, beleza, Carol Parabéns pra você O trator é teu Mas a bazuca é de quem? O que aconteceu, Ana? Mano Esse jeito não tem jeito, né? Ah, não Mentira que ela fez isso Meu Deus do céu, velho Ah, não, mano Não, não Tava estranho, mano Porque eu sabia que tinha duas bazuca E ela esperou a tua, velho Não, mano Ah, não, velho Eu não vou te falar a verdade pra você, homem Eu tô de boa Eu não sei nem se eu vou terminar essa colheita aqui Eu vou refrescar aqui, cara Vou me afogar aqui, Ana Vou me afogar aqui Ah, onde você tá, mano? Vai pular aí também, mano Não tem como, não Ah, não Chega Não tem como, não Vamos dar uma nadada aqui Eu ficar aqui Socar a cabeça aqui dentro da água Igual maluca aqui, ó Porque não tem como, não, velho Como é que vai fazer desse jeito? Não é que é terminar a colheita? E ela só atrasa Capotando os bazuca Capotando os trator Não tem como, não tem como, galera Deixa aí nos comentários aí Olha aí Tipo assim, mano A cara dela Tá com a cara normal, tá ligado? Tá dando até uma risada lá Como se não tivesse acontecido nada Só faltou perguntar pra nós Quem capotou a bazuca É, não Mas para com isso, mulher Ô, para com isso Meu Deus, velho Galera Muita porra que esse chuteca A gente vai ficando por aqui Depois dessa aqui, mano Eu não falo mais nada É lá A gente capotou? Fui Fui